Frase só pra falar, que vai definir tudo. Sáfio, jamais, nunca. Então, por exemplo, no caso do Flamengo, eu até publiquei no meu Instagram uma frase dizendo o seguinte, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Só que eu coloquei, liberdade, liberdade, abra as asas no bu. Seja, né, esteja voando em liberdade sempre, sem ficar amarrado. A Sáfio amarra. E o Flamengo não precisa de Sáfio hoje, amanhã e nunca. O pessoal fala assim, ah, não deve se falar nunca. Eu falo, nunca. O Flamengo, pela grandeza que tem, nunca poderia ser Sáfio. Não precisa disso, precisa cérebro. Já fez uma demonstração uma vez em relação a isso e conseguiu se recuperar. Bom, os presidentes, eu converso muito com o Zico também. O Zico já tem o seu candidato, né, que é o BAP. Então, o Zico é meu padrinho de casamento. E eu conversei com o BAP, achei interessante. Ele já participou da direção do clube. Ele tem um conhecimento de causa. É um bom candidato, sem dúvida alguma, né, e a gente vai abraçar essa causa. Primeiramente...